Olá, meus queridos! Estamos de volta com The Messenger, o Mensageiro, um jogo que eu fiquei impressionado, um tributo ao Ninja Gaiden, e vamos jogar mais aqui, vamos continuar com a nossa aventura. Não sei até onde a gente vai, vai depender da audiência de vocês também, vai depender de um monte de coisa. Mas se der... Opa! Olha aí! Já começamos bem aqui. Olha só! É uma... Olha que bacana! Gostei! Acho que não dá pra gente comprar ainda aqui. Tem um novo negócio que a gente quer comprar. Pra quem não viu, tem o nosso vídeo anterior. Ah, não dá ainda pra comprar. O que eu quero comprar é esse daqui, ó. Precisamos de 200 pau pra comprar esse daqui. E esse aqui, impulso aquático. A nadar pra... Ele dá um impulso na água. E esse daqui é 400 pau também, o bichinho lá, ele cobra menos coisa. Área atual. Tempo esquecido, é? Esse aí é triste. Como assim? Você não precisa... Você não presta atenção nas lições de história, não é mesmo? Aventureiros raramente prestam. Eu sei. Então, pra resumir, sabe aquele monstro de quatro cabeças que você teria matado... Que teria matado você mais cedo se não fosse a intervenção daquele herói, que é muito mais legal que você? Bom, aquele é o rei demônio. Ele trouxe seus exércitos para o mundo dos humanos muitos séculos atrás e destruiu a fortaleza deles, fazendo com que fugissem e se escondessem. E ele senta no trono deles desde então. Você quer dizer que isso é tudo que resta da história da humanidade? Não sei se ajuda, mas sinto muito. Sem chance. Eu vou lá e vou acabar com esse rei demônio agora mesmo. Você não seria o primeiro a tentar. Bom, eu não posso simplesmente ficar sentado enquanto um monstro do mal se diverte, causando sofrimento ao meu povo. Você ainda não é forte o bastante para pensar em enfrentar nem sequer o braço direito dele. Estou indo. Aposto que você não vai conseguir chegar nem na entrada sem cair no buraco. Só olha. Com certeza. Sobre o que você quer conversar. Tem algo pra contar? Você tem alguma história pra compartilhar? É claro. Eu vou contar uma pra você. Havia uma princesa buscando um marido adequado. Ela enviou um convite para todos os príncipes da redondeza, afirmando que o principal característico que ela buscava em alguém era a sensibilidade. Os pretendentes entravam e saíam tentando passar no teste dela. Hoje à noite você será meu convidado, explicava a princesa. Tudo que você precisa fazer é dormir naquela pilha de colchões. Na manhã seguinte, ela perguntava a eles como tinha sido à noite. Foi o melhor sono da minha vida, respondeu cada um deles. Confiantes que estavam provando não ter medo de escuro ou que podiam ser bons convidados. Todos foram dispensados na hora. Certo dia um príncipe bastante sensível relatou que não conseguiu pegar o olho. Não sei qual era o problema com a minha pilha de colchões, disse ele. Parecia bem confortável. Mas quando me deitei nela, era como se tivesse um garfo cravado no meu rim. Eles se casaram no dia seguinte. Ah, todo mundo sabe essa história. Tinha uma ervilha embaixo dos colchões. Então alguém extremamente sensível não conseguiria dormir. Sim, mas você já escutou o que aconteceu depois? Nas primeiras semanas, tudo era uma maravilha. O príncipe estava sempre reclamando. Exatamente o tipo de cara que ela pediu. Quando não era a sopa que estava quente demais, eram os talheres que estavam muito frios. Quando não era a música que estava alta demais, eram as pinturas sem inspiração. E quando não eram as roupas que pinicavam, eram os poemas que eram previsíveis. Até que um dia, do nada, a princesa viu a luz e percebeu que estavam em um relacionamento tóxico. Não só o marido dela era um fresco, como tinha sido ela mesma o que eu escolhera, e a dedo exatamente por esse motivo. A princesa viu a luz do nada, como toda essa história de amor. Não era nada além de duas pessoas cujas perturbações se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Muito humilde pelos padrões reais, ela percebeu que era a única constante em todos os seus problemas, aprofundou-se na busca do conhecimento pessoal e pediu divórcio. E viveu feliz para sempre. Fim. Sobre o que você quer conversar? Olha só. Vamos lá, vamos em frente. O jogo tem muito disso, tá, meus queridos? Eu vou ler também porque eu gosto dessas coisas, a zoeira. O jogo tem bastante zoeira. Nossa, eu achei que isso ia quebrar. Ia quebrar mesmo. Uh! Ai, caiu. Catacumbas. Eita, mudou a fase. Catatundas, como diria o filósofo. Olha o Mega Man, referência. Ah, você me assustou, eu pensei que era um morto vivo. Que tipo de criatura é você? Você nunca viu um fobito? Fobito. Somos uma tribo de construtores, tecnicamente trabalhamos duro, mas cada um de nós é amaldiçoado por um medo único, que é a origem dos nossos nomes. Qual é o seu nome? Necro. Necro? Então você tem medo de mortos e de alguma forma veio parar nas catacumbas. Irônico, não é? Caí enquanto tentava consertar as ruínas do templo lá em cima e logo fiquei paralisado com toda essa morbidez. De qualquer forma, valeu por me tirar dessa. Mas eu preciso mesmo voltar ao trabalho. Mega Man, meus queridos. Mais uma referência. Ó, aqui a gente precisa... Ó, Castlevania também. Aqui a gente precisa... Primeira vez que a gente precisou usar esse negócio pra passar, hein? Você viu? O nosso poder aqui. Ai, desculpa. Eu falo desculpa pra mim mesmo, né? Olha, agora é Cassiçal. É Castlevania mesmo. Essa fase é totalmente Castlevania. Olha que bacana. É muita referência aqui. Ó, só que pra subir aqui eu não sei como que vai fazer. Ah, já sei. Ó, atenção. Não deu. Quase. Aí, deu. Opa! Ficou escondido aqui. Espero que seja um bônus secreto aqui, né? Faltou um... Opa! Bacana! Muito bom! Gostei. Ah, você viu que quando você dá um golpe, ele fica um negocinho no pé. Significa que você tem um power-up extra. Cai aí, rapaz. Oita! É, na verdade foi burro aqui. A gente tinha que ter jogado um shuriken. Precisa usar um dash aqui, né? Será que vai ter dash? Futuramente? Mata o morceguinho antes. Opa! Opa, 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 opa. Difícil. Aê, deu certo. Podia ter um prêmio melhor lá em cima, né? Eita! Olha lá. Ah, vocês não estão vendo. Estou bem em cima do boss aí. Apareceu um boss aí e jogou uns negócios aí. O carinha... Eu tenho que descrever o carinha, né? Era um carinha com uma capa. Acho que é uma referência ao Trácula. Pô, preciso comprar aquele power-up que dá energia pra gente de volta. Se bem que por enquanto ainda tá Trunks. Deve ser na hora certa, né? Obviamente. Aqui. O que eu gostei é da água a música ficar abafada. Isso eu achei muito legal. Espera aqui. Uh! Você tem que dar um pulo mesmo. Senão, se não, toma golpe. Aê, magavilha. Só pegar mais uns aqui e vamos lá comprar aquele poder. Eu tô querendo esse poder aqui. Melhoria. Bom, a gente pode comprar qualquer um desses. Mas eu quero esse daqui. Que ali restaura um ponto de vida com alguns inimigos aí. Vai falar que tem alguma coisa? Área atual. Redemônio. E aí, como foi aquele ataque épico contra o rei demônio? Conseguiu salvar o mundo e recuperar a honra do seu povo? Não é justo. A ponte estava em pedaços. Tá vendo? Porque ele falou que era a fase lá. Só que a gente teve que cair, né? Ora, não seria uma aventura muito boa se você enfrentasse o chefe final logo de cara. Ou seria? Sobre o que você quer conversar? Área atual. Olha aí, você chegou às catacumbas. Tá, e o que eu preciso saber? Nada demais. É tudo bem com chavão. Esqueletos e morcegos. Ah, feiticeiros do mal também? Pode apostar. Tem até um necromante que assumiu o comando. Assustador. Clichê. Sugiro que você passe logo dessa área, pois tem outras mais originais na sequência. Sobre o que conversar quer conversar? O que você faz aqui? Eu estudo magia. Você pode me ensinar? Não dá. Por que não? Porque você não está pronto. Pronto pra quê? Para magia. Qual é? Você acabou de perguntar. Não, mas eu quis dizer, acredita em mim. Aprender magia é muito mais difícil do que acompanhar uma conversa. Sobre o que você quer conversar? Tem algo pra contar? É claro. Vou contar uma pra você. Havia uma própria senhora que não tinha nada na vida, exceto um barraco e uma pereira. Seu nome era Senhora Miséria. Sua família inteira se alimentava de miséria e às vezes nem miséria tinha o suficiente pra todos. Certo dia, ela recebeu a visita de um mendigo faminto que perguntou se ela tinha algo pra comer pra dar. Então ela serviu o mendigo alguns troços de um caldo sem gosto que ela cozinhava e ofereceu a ele que pegasse algumas peras. O mendigo tirou sua capa, revelando ser uma divindade. Ele estava disfarçado de mendigo para ver se ainda havia bondade no mundo. Emocionado com a generosidade de Senhora Miséria, ele concedeu um desejo a ela. Ele pulou, tá pulando, de vez em quando tá dando uns bugs aqui que ele pula. Não, mas essa é boa, deixa eu continuar. Ela comentou que muitas pessoas estavam roubando suas frutas e isso completamentia sua chance de comer todos os dias. Seu desejo era simples, um encantamento em uma pereira, algo que aprisionasse todos que tentassem roubar dela até ela decidir libertá-los. O visitante divino atendeu o desejo dela e partiu. O tempo passou e ela prendeu muitos ladrões, mas isso percebeu que a maioria deles eram crianças famintas. Ela decidiu assumir a bronca alimentá-las e educá-las e logo se tornou o pilar de uma próspera nova geração. Sempre feliz e generosa, a Senhora Miséria ficou tão velha que seu rosto parecia um joelho de elefante. E então um dia a morte veio buscá-la. A morte, seguindo o protocolo, perguntou qual era seu último pedido. Eu gostaria de comer uma última pera na minha árvore. Ela disse, você faria a gentileza de pegar uma pra mim. A morte subiu na árvore para pegar uma pera e ficou presa no processo. A velha senhora decidiu nunca deixar a morte escapar da armadilha e desde então a miséria no mundo. Fim. Certo? Qual é a moral? Ser altruísta justifica ser egoísta mais tarde? Generosidade gera miséria? Não sei. É um conto de fadas para crianças. Só achei interessante imaginar a morte presa em uma pereira. Sobre o que correu, não é certo? Nada. Vamos lá. Sai. Vamos lá. Muito papinho. Essa história não foi boa não. Não gostei muito dessa história. Teve umas mais originais. Ups. Ah, não. É bom aqui que dá para baixar. Nossa, o negócio pega cenário inteiro aqui. Caramba. Pera aí. Olha que o Shuriken não dá para quebrar esse negócio com o Shuriken. Uh. Oh, meu Deus. Não. Não, quero. 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 Opa. Uh. Eu diria que era uma referência ao Hero, né? Aquele jogo da Atari. Mas não é, não. Está para encostar aqui? Isso aqui faz alguma coisa? Não. Será que ele vai abrir depois? Sei lá. Aqui. Ah, mais um cristal de tempo aqui. É isso que eu quero aqui. Muito bom. Cristal de tempo. Somos de 50, 45, sabe? Tá, vamos em frente. Eu sigo em frente. Ah, abri o caminho aqui, ó. Foi legal. Eu sigo em frente. Para frente eu vou. Eu sigo em frente. Vamos lá. Você está vendo que eu estou fazendo mais alguns gameplays aqui no canal sem as crianças, né? O que vocês preferem, meus queridos? Comentem aí. Acho que dá para a gente conversar melhor. Opa. Área secreta. Tem bastante área secreta nesse jogo. Eu acho que dá para a gente conversar melhor. Tem essa vantagem. Com as crianças é engraçadinha. Porque as crianças são engraçadinhas, né? Mas dá para a gente conversar melhor quando faz só o gameplay assim. Dá para falar mais sobre o jogo também, né? Então, também tem essa vantagem. Então, vocês comentem aí. Ops. Defeitos, defeitos, defeitos. Uh, quase. Uh. Olha, esse jogo, para quem não está gostando muito, deixa eu explicar uma coisa, viu? Ele vai ter uma surpresa. Eu vou dar uma surpresa. Vai que eu já vi. Era para ser surpresa, né? Ele começa a ser meio, mais ou menos, 8 bits. 8 bits e meio, né? Vamos dizer. Depois, ele vai virar 16 bits. Se não fossem eles, o próximo eu faria ele começar 8 bits, vira 16, depois vira, vira 3D. Aquele 3D de Playstation 1, sabe? Meio zoadão. Playstation 1 envelheceu tão mal os jogos que não dá para jogar. Playstation 1 é um jogo que não dá. Eu não consigo jogar Playstation 1. Eu tenho esse problema. Eu jogo jogos de 8 bits, 16 bits, tranquilo. Mas Playstation 1 eu não consigo jogar. Qual o caminho, hein? Olha, aqui não era nada. Sacanagem, hein? O caminho era aqui, meu. Já viu? Lá não tinha nada. Ah, isso vai sair. Vai sair para esmagar a gente. Uh! Aí não, hein? Vem, morceguinho. Matamos com o Shuriken. Esse poço aqui mata, né? Eu acho que mata. A gente testa ou não? O que vocês acham? Testa ou não testa? Ah, não. O checkpoint está longe. Vou testar não. Talvez lá tivesse algum segredo. Eu acho que tem uma grande chance de ter segredo lá. Será que voltamos ou não? Não, não vamos. Não, mas claro não. Porque estamos longe do checkpoint. E eu gosto muito porque ele é linear, viu? Estou gostando muito por isso. Eu estava na dúvida se ele é Metroidvania ou se ele é linear. Ser linear, eu acho que ganha muito esse jogo. Olha o mago aí. Eita, referência a Mario, né? Esse jogo eu acho que o Eric ia gostar, porque é muita referência, né? Então eu vou falar para o Eric jogar também. Estamos com pouco, mas... Pouco... Estamos com pouco dinheirinho aqui. Eita, vai ter um boss. Olha ele. Margem e culpa. Ele está de costas, está vendo? Eu acho que quando eu revelar a cara dele, vai ser uma zoeira aí. Aê. Beleza. Vai ser uns caixãozinhos no cenário. Comenta aí, vocês querem ver mais esse jogo aqui? Porque esse jogo aqui eu gostei muito. Ah, não. 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 Um churiquizinho já mata ele. É, eu acho que tinha que jogar o churiquizinho nesse cara aqui, né? Ah, corno. Putz. A equimofobia faz bem a alma. A equimofobia acho que é medo de espinho, né? Bom, tudo que a gente pegou já está pego, né? É isso? Mais ou menos. E lá vai esse corno pegando os nossos negócios aqui. É, aquele negócio que fazia ele dar um dashzinho na água e ia ser legal. Não é fundamental, mas ia ser legal. Se fosse o churiquizinho, ia ser baratinho. Eu vou cair, tá? Tá. Testei. Testei, meus queridos. Testei. Já estava aqui, mano. Já estava aqui mesmo. Aquis mesmo, quis testar. Bom, o poder ele não rouba. Ele só rouba a energia. Por isso que aí vai... Começou, viu? Começou. É poder ou energia? É essa energia aqui, né? Você começa a morrer, aí você perde... Muita pressão, tá? Ele sabe. Pior que ele sabe. Espera, vamos com calma. Agora a gente vai ganhar. Só que assim, já havia um problema sério, né? O checkpoint está muito longe. Está muito longe. Aí é um pouco injusto, né? Eu não gosto dessa coisa de repetir uma fase que a gente já passou, entendeu? Eu só não gosto muito. Eu estou dançando a música e vocês nem estão ouvindo a música. Vamos lá. Alguém falou que ali tinha uma passagem secreta. Espero que ele não fique com débito, né? De crédito, de coisa que vai roubar. Então se a gente morre muito, ele vai roubar muito, entendeu? Tá, vamos tomar cuidado com esse de baixo aqui. Pô, a gente passou tão bonito, né? Tão bem. Já sei, já sei. Já sei. Vamos lá. Estratégia boa. Tem uma estratégia excelente aqui que vai dar certo. Já sei, hein? Vamos ver se vai dar certo uma estratégia. Aqui, ó. Acabou o nosso shuriki. É muito burro, né? Vou pular aqui, ó. Pronto. Fazer o quê? Vamos lá. E o bichinho aí roubou comendo nossos negócios aqui, né? Ah, não precisa daquele. Então, o bichinho foi embora, pelo menos. Eu queria matar esse carinha, mas deixa ele aí, vai. Vamos em frente. Agora vamos, hein? Ih, ó o Magikupa aí. Ah, o caminho era aqui, desculpa. Matar esse Magikupa, né? Desculpa, Magikupa. Precisa de dois shurikens pra matar ele. Acho que eu vou deixar de pegar isso aqui, meu. Deixar ou não? Uma coisa interessante é assim, você morre, ele... Você não perde os dinheirinhos que você pegou, né? Isso é coisa boa. Ó, o vilão deu uma risada. Já vamos matar rapidinho os Magikupa. Beleza. Tomou umas porradas, vai tudo bem. Pera aí. Beleza. Ah, então quase 200 pau de novo. Eu só quero um checkpoint. Eu só quero um checkpoint. Jogar tranquilamente. Ah, que saco. Ah, esse morreu com um shurikens só. Não, voltou. Nossa, até me perdi aqui. Aê. Abaixa. Aê que a gente morreu, né? Picho burro do inferno, né? Você viu que a caveirinha saiu correndo. Uh, é isso que eu queria. Beleza. Não tem lojinha, mas tá bom. Esse amado vai sair correndo, quer ver? Tudo bem. Tá, beleza. Tem checkpoint aqui. Aqui a gente tem que ser meio preciso no pulo, ó. Pra não parar. Tá. Trunks. Vai embora, vai, bichinho. Denoninho. Vai embora, Denoninho. Provavelmente mais pro fim do jogo ele cobra mais, né? Já tá aumentando a cobrança dele. Vai embora. Beleza, 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 beleza. Nossa, como eu gostei desse jogo. Como eu gostei. Porque ele joga tão fluido. É uma coisa impressionante. Assim como o movimento é tudo muito fluido. É muito agradável de se jogar. Eu tô com a sensação que eu tô jogando um novo Ninja Gaiden. Entendeu? Essa, essa é a minha sensação. E não tem nada melhor que jogar um novo Ninja Gaiden, né? Na vida. Tem. Jogar um novo Shinobi. Uh! Ah, tem um Sechulique. Ele não dá respawn. Sacanagem. Será que se a gente sair da tela e voltar ele dá respawn? Dá. Beleza. Só não dá respawn do nosso... Dos Candelabros aqui, né? Tudo bem. É isso que eu queria? Matamos um. Aê! Ufa! Oh, aê! Mas em vez desse poder de dar um golpe e fazer o negócio subir, e poder dar mais um pulo, aliás, eu preferia que ele tivesse um Double Jump. Preferia. Sim, se fosse minha escolha, eu acho que seria mais legal um Double Jump do que esse poder. Mas tudo bem, esse poder é legal também, não é ruim. É uma questão de acostumar, né? Você precisa se acostumar. Oh, voltou o nosso Shuriken. Tava regulando o Shuriken, rapaz. Beleza. Vamos ver o que dá pra gente comprar aqui. Melhoria. Podemos comprar. Ah, o inimigo dá um negócio que restaura o Shuriken. Acho que vai ser legal, viu? Quanto custa isso? 200 pau. Cara, hein? Aqui pra ele nadar mais rápido. Não. Tá esse aqui. Chefe da fase. Imagino que você tenha chegado à porta do Necromante. Algum conselho? Pouco se sabe sobre esse vilão. Tá, tem conselhos então? Se esquivar de tudo que pareça uma magia do mal, já é um bom começo. Nossa, que ajuda. Bom, também recomendo dar uma olhada no meu estoque para encontrar melhorias úteis. Agradeço mesmo todo esse apoio. Olha, o Necromante acabou de chegar. Tudo que a gente sabe por enquanto é que ele planeja dominar o mundo com seu exército de mortos vivos. Tudo que a gente sabe... Opa, eu quis dizer eu. Tudo que eu sei. Tô completamente sozinho aqui. Sobre o que você quer conversar? Nada. Vamos lá. Olha aqui, ó. 43 selos para poder abrir. O que será que tem nesse selo, né? Vamos lá. Acho que agora vai enfrentar o boss. Eita, o boss aí. E com esse exército de mortos vivos, logo todos temerão perante o poderoso Rustino. O que foi agora? Temos um visitante. Não tenho tempo para visitantes. Bom, ele parece ter tempo para você. Ótimo. Justo quando pensei que poderia brincar com o meu laboratório do mal. Preciso lembrar de quem está no comando aqui. Agora diga algo ameaçador e tente não nos envergonhar como na última vez. Ah, eu tenho treinando, saca só. Vamos ver o Rustino. Eita. Quem ousa entrar no meu covil? Ó, esse é o mensageiro. Parece que sim. Ah, ele conversa com a daga dele aí, com o Steph. O que a gente faz? Cajado, nada. Roubamos o pergaminho, é claro. Bom plano. Enguard. Sinto o poder poderoso de Rustino, o grande. Vamos lá, Rustino. Ah, ele fica lá embaixo. Tá. Primeira vez fica embaixo. Segunda fica aqui embaixo. Agora tem que pular para a janela e subir aqui para dar porrada nele. Beleza. E ele vem aqui e dá porrada nele. Enche de porrada. Tá bom. Primeiro padrão, já descobrimos. Segundo padrão, tem que pular o tirinho dele. Pula o tirinho. Uh, uh. Agora vai ser aquele segundo padrão. Eita. Tá bom. Vamos lá, Rustino. É legal que ele não repete o diálogo, né? Porque senão ia ser meio chato. Bom, primeiro a gente... Ah, tá. Quando ele ficar lá em cima, a gente fica embaixo. Agora ele vai para o... Agora ele vai para cá. A gente já vem, sobe. E pula aqui para dar umas porradas. Aí vamos no chão e enche de porrada o carinha. Rustino. Beleza. É uma porrada só que dá para dar aqui. Ai. Beleza. Pula aqui e enche de porrada. Essa é a melhor área de porrada. Agora provavelmente ele vai para cima. Ah, legal. Aqui a gente segue o negócio aqui. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Ai, não. Opa. Ah, ruim. Agora vai soltar um negócio aqui. Beleza. Morre de água. Não. Foi. Pula. Soltar um shurik. Mais rápido. Matamos. Oh. Isso não foi fácil não, hein. Foi fácil não, rapaz. Desisto. Espera. Eu não. Acabou. Essa coisa de ser do mal não está funcionando para a gente. Não importa quantos crânios a gente use. Alguma sugestão, então? Soltou do ouvidos. Não sei. Mas alguma coisa diferente. Tipo o quê? Um pouco de introspecção seria um bom começo. O que a gente ganhou com tudo isso, afinal? Ridículo. Eu vou continuar do mal. Aí, como vai fazer para qualquer coisa se eu não carregar você? Bem. Eu não... Eu poderia... Isso é. Bom argumento. Na real. Então, está decidido. Siga seu caminho, mensageiro. Prometemos não fazer nenhum mal ao mundo. Siga seu caminho. Tá. Então, tem uma aqui para cima? Não. Não dá para ir para cima. Por que ele abriu assim? Não entendi. Bom, vamos lá. E acho dos bambus. E o bambu? Essa é a pergunta. E o bambu? E cadê o checkpoint aqui? Sem checkpoint não dá, né? Bom, é isso, meus queridos. Vamos ficar para o próximo vídeo. Vamos jogar mais um gameplay aqui. Espero que vocês voltem e compartilhem com a gente aqui. E é isso. Gostou do vídeo? Dá um like. Adiciona os favoritos. Comente. Divulgue. Se inscreva no nosso canal. Saia no Se Escrever. Clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Beijo no coração. Até mais. Mais The Messenger. Estou gostando muito.